Dezenas de vítimas caíram no golpe do agrotóxico falsificado. O esquema já funcionava há anos. Os defensivos agrícolas falsos vinham de São Paulo e eram armazenados em dois municípios gaúchos. Grandes remessas da carga ficavam estocadas em Cruzalta e Ijuí. E esses agrotóxicos falsos eram comercializados por valores abaixo dos de mercado. Esses produtos chegavam, eram armazenados aqui em depósitos e os demais integrantes dessa organização então se encarregavam de realizar o comércio, tanto aqui na região quanto em outras regiões de estado. Porque outros criminosos vinham de Cachoeira, vinham de Bagé para pegar de fato esse produto aqui na região e comercializar com produtores das suas regiões. Era um esquema que já vinha há anos aí, a gente já tem ocorrências de dois, três anos atrás e produtores lesados, porque obviamente esses produtos que no decorrer da investigação foram apreendidos e periciados, eles não apresentavam qualquer eficácia quando aplicados na lavoura. Através de áudios trocados entre integrantes da quadrilha, a polícia descobriu que os criminosos mudavam as embalagens dos produtos, o que eles chamam de trocar as camisas. Mas se tu tem vendido e é só trocar as camisas, quanto tempo tu demora pra trocar, quantos dias? Que coisa do dia? Duas horas, é no laboratório, tem tudo aqui, isso vai tudo numa máquina. Tu olha o desenho e tu já vê o jeito que fica. Segundo o delegado, a embalagem falsa era idêntica à original, mas o agrotóxico era uma falsificação grosseira. Corante e água, só pra dar o aspecto, a tonalidade, mas ele não apresentava nenhum tipo de eficácia na lavoura. Foram cumpridos 58 mandados judiciais no Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia. O líder da quadrilha, de 39 anos, foi preso em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Outras sete pessoas foram presas no Rio Grande do Sul. Em Bagé e Cruz Alta, foram detidas duas lideranças, que faziam um esquema de logística dos agrotóxicos no estado. Já em Mato Grosso, dois homens foram presos. A polícia ainda apreendeu carros e munições.